Tem aumentado o número de internações de bebês com lesões na cabeça e no cérebro. Essas lesões, elas são ocasionadas por violência, falta de cuidados e até por simples brincadeiras. Eu vou conversar aqui com o doutor Matheus Guimarães, do Hospital Universitário Alzira Velano, que vai nos dar mais informações sobre a fragilidade da cabeça e do cérebro dos bebês. Tudo bem, doutor? Então, como que é essa questão, né? Os bebês são realmente muito frágeis, né? Cabeça e cérebro. A questão do bebê é que o crânio não está adequadamente formado ainda. O crânio não tem suas estruturas estabelecidas, o volume ainda está em desenvolvimento, assim como o próprio cérebro. Então, muitas vezes o impacto se projeta na cabeça de uma criança de uma forma mais séria, direto para o cérebro. O crânio não tem o efeito protetor. E muitas vezes, por ser tudo mais mole e mais maleável, isso pode ser um benefício, mas pode ser também um prejuízo. Por exemplo, um trauma que num adulto leva muito tempo para se desenvolver um edema ou um hematoma, na criança o tempo pode ser maior. Então, muitas vezes um trauma que ocorreu num determinado período pode levar mais tempo para ser detectado os seus efeitos, exatamente porque a pessoa não valorizou o trauma, passou um certo tempo e aí o cérebro começa a ter algum edema, algum hematoma. Muito importante a observação nesses casos. E, como eu falei, algumas vezes violência, algumas vezes falta de cuidado e também até brincadeiras, né? Então, os pais, os cuidadores, eles têm que estar atentos aí e ter consciência dessa fragilidade. É, exatamente. A violência é uma coisa mais dramática, mais pontual, né? Então, é mais fácil você identificar. Uma criança com lesões recorrentes, uma criança com hematomas recorrentes, é até uma situação mais fácil de você perceber. Mas existem aquelas lesões que passam desapercebidas e ninguém imagina, né? Por exemplo, chacoalhar um bebê. Existe o shaking baby syndrome, que simplesmente o fato de você balançar uma criança, o cérebro estando solto dentro da caixa craniana, pode levar a um edema cerebral e até dano cerebral permanente. Então, essas situações em que você vai brincar com uma criança, tem que tomar muito cuidado com a velocidade, com o tempo, com a frequência, com a aceleração e desaceleração, que muitas vezes um trauma pequeno pode causar um dano maior. Então, vamos lá.